No canal Timo Robodrone Vídeo Estou aqui 10 horas, pleno domingo Sol de lascar Apesar de estar bem Bem nublado por aqui Se dá pra ver Eu vou Tentar passar ali naquele ônibus que eu caí Com ele Ver se eu consigo ver o laçado normal Está ventando aqui E vou ver se eu consigo também Orbitar com ele aqui Agora eu sei que a questão do orbitar Quando está ventando Você tem que ficar contra o vento Um dronezinho pequeno Começo com o mutelo E eu quero ver como é que fica Na hora de orbitar Vamos ver se eu consigo fazer os dois Vamos lá E agora? Não estou vendo E agora Tudo vai ser Tudo vai ser Tudo vai ser Tudo vai ser Mil ou Não estou me Ver Obrigado. Obrigado. Acho que ele não pegou o canto certo, não. Vou obitar. Vou aqui mais para o meio. O vento está muito forte. O negócio é que se você marca, ele tem um ponto, você tem que estar bem no centro. E eu coloquei velocidade aqui. Aí voltou para o ponto. Vou colocar para orbitar de novo. Orbitar. Vou aumentar. Vou aumentar o temporizador. Vou colocar em 20. Velocidade 30%. Temporizador. Temporizador para começar a orbitar. Me vendo e aprendendo. Temporizador para começar a orbitar. Vamos ver se vai apresenta. Temporizador para passar o vento. Temporizador para baixar o motor. Temporizador para ter a orbitação. por causa do vento vamos ver se a gente faz o desafio do ônibus ali acho que vou ter que fazer de lá pra cá tá vendo o ventinho levando vamos virar ali contra o vento uma oba zoada é grande atravessou mas não foi suave não se o vento não tivesse tão brabo você pode ver como é que ele está inclinado a turma que está acostumada com o race isso aqui é num instante tá vendo o negócio é a turma que está acostumada é meu filho vamos sair ó ó ó ó não sai da forma muito elegante não mas a tela está pegando fogo aqui ó 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 Quase que eu bato Quase que eu bato é foi tão mal não vou falar que eu só tava pelando aqui E aí 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 Oi E aí E aí E aí E aí E aí Pô cá aqui na cabeça E aí fazer o voo, mas fazer ser um repetidor de sinal ver se não tem bronca ver que um solzinho é cruel ver que um solzinho é cruel Eu estou vendo que ele está orbitando, mas ele não está... Acho que ele não pegou o canto certo não... Onde está? O vento está muito forte... O negócio é que se você marca e ele tem um ponto, você tem que estar bem no centro. E eu coloquei em velocidade aqui, voltou para o ponto... Vou colocar para orbitar de novo... Vou orbitar... Vou aumentar o temporizador... Vou colocar em 20... Velocidade 30%... Ah, o temporizador para começar a orbitar... Vivendo e aprendendo... É... Mas com a inclinação que o vento dá... Eu não creio que ele... Ah, ele está me pegando aqui... Lá vai ele... Olha... Inclinou por causa do vento... Pronto... Aquele... Vamos descer ele um pouquinho... Vamos ver se a gente faz o desafio do ônibus ali... Acho que vou ter que fazer de lá para cá... Olha... Está vendo o ventinho levando... Vamos virar ali contra o vento... Vamos virar ali contra o vento... Simbaoba a zoada é grande... Vamos virar... Vamos virar... Olha... Olha... Devastou a zoada é grande... Não... Atravessou, mas não foi suave não... Ok... Av... Se o vento não estivesse tão brabo Você pode ver como é que ele está inclinado A turma que está acostumada com o race aqui, é num instante Olha, olha, olha Está vendo? O negócio é a turma que está acostumada É, meu filho, vamos sair Olha, olha, olha Não saiu de uma forma muito elegante não, mas A tela está pegando fogo aqui Quase que eu bato Deixa eu ver um negócio aqui Essa casinha aqui Deixa eu ver Usei É, não foi tão mal não Por eu parar que o sol está pelando aqui É, o negócio não foi do jeito que eu esperava não Muito vento O sol está queimando aqui O celular está pegando fogo a tela E como você viu Não foi do jeito que eu esperava não Ainda tem outra carcaça aqui Que eu poderia dar um treino nela E aqui o ônibus está todo aberto Não sei se você pode ver Com esse sol Maravilhoso, graças a Deus Esperar que nas próximas vezes eu consiga Chegar um pouco mais cedo Ou pelo menos com o sol um pouco mais baixo Para poder tentar fazer isso aqui de novo Passar aqui pela carcaça do bichão Foi fácil não Abraço e até a próxima vez Não esqueça Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Dá aquele joinha Ok, obrigado